Observem senhoras e senhores, que pombo lindo comendo milho aqui na alvenaria, aqui na casinha dos coelhinhos, dos galinhos, aqui do estúdio, estúdio marinheiro no mini quintal de Afonso Machado Aqui na residência de Afonso Machado, residência fixa, rua Luiz Guimarães 442, observem só que pombo lindo, olha a cor desse coelhinho aqui Coelhinho preto e branco, pombinho preto e branco, pombinho preto e branco, coelhinho preto e branco Coelhinho preto e branco, pombinho preto e branco, lindo e maravilhoso Comendo ali, observem aqui mais pombos, mais e mais Esse é o mini quintal de Afonso Machado Aqui é o Alfredo, ali é o Alfredão, observem só a cabeça do Alfredão Ali são os coelhinhos, comendo milho e capim E ali é a coelhinha califórnia, que dentro de breve já irá parir, né? Tá sossegado ali, com seu capim, com seu milho, cenoura, água e seu ninho ali Pronto pra ela quando precisar, parir, chegar a hora É só adentrar o ninho e depositar lá seus coelhinhos No mais, valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Cadê o Alfredinho? Rapaz, ele tá ali, ó O Alfredinho é o coelhinho cor-de-rosa, lá está ele ali Ali dentro do... Da casinha, né? O Alfredinho, dia 28, se Deus quiser Irá tomar a segunda dose Do remédio contra sarna Piolhos E vermes Valeu Alfredinho lindo, lindo e maravilhoso Aqui Coelhinho de borboleta Outro coelhinho de borboleta Mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Tá? E por mais Um vídeo legal Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau